Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês um tutorial muito esperado aqui no canal, que é de como você faz para poder ouvir músicas gratuitamente no Spotify e ainda economizando seus dados, né? Então, muito bacana ouvir música de graça e ainda economizando, não é não? Então, o Spotify lançou aqui o Spotify Little, na verdade a gente chama de leite, mas, sei lá, chama aí como você quiser, mas tem essa versão aqui simplificada do Spotify, tá? E essa versão aqui vai te permitir você economizar bastante e ainda ouvir de graça, né? Então, sem demoras, vamos abrir esse aplicativo, lembrando que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E aqui ele já vem, escute as músicas e artistas na... tal, aqui... tem uma descriçãozinha aqui e, olha, você ainda pode economizar ainda dados, bateria, armazenamento, ó que legal, e não precisa de cartão de crédito, ó que legal, né? Então, vamos lá, inscreva-se grátis, clica aqui, aqui vamos criar uma conta, tá? E depois eu retorno o vídeo, ok? Pronto, pessoal, criei a conta, já estou aqui na página inicial do Spotify, tá? Então, como é que faz agora pra economizar? É só clicar aqui nesses três sinaizinhos aqui, que na verdade é o configurar, e aqui você vem o armazenamento, tá? E os dados móveis, clica aqui nos dados móveis e você define até quanto você quer que gaste no Spotify, tá? Então, você escolhe aí o que você quer, clica e economiza, ok? Vai economizar bastante, e o Spotify vai avisar e vai bloquear assim que você atingir. Porém, é claro que ele vai estar economizando, tá? Então, vai economizar e se por acaso chegar a atingir, ele vai avisar pra você ter quanto excedência, ok? Então, podemos voltar aqui, aqui vem o armazenamento, tá? Ele vem informando aqui quanto é que o Spotify tá gastando e tal, e vamos voltar agora pra o tutorial de agora como é que você faz pra ouvir músicas gratuitamente. É bem simples, é só você clicar aqui, normalmente, no buscar, pesquisa aqui o nome do artista que você quer ouvir, eu vou estar ouvindo aqui o grupo QSNs, que se você ainda não ouviu, tá? É só você ir no Spotify, pesquisar, fazer a mesma coisa que eu começo fazendo aqui, e ir lá ouvir as músicas dos QSNs, ok? É, vou aqui em mais artistas, é esse perfil daqui, tá? E aqui agora é só escolher o álbum, vou escolher o álbum mais recente e escolher a música, tá? Vou escolher essa música aqui, clicando aqui, vai aparecer as músicas do álbum, tá? E agora é só clicar aqui e ouvir a música, ok, pessoal? Então, pessoal, esse foi o nosso tutorial de hoje, se você gostou, já deixa aí o teu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, galera!